Você deve estar se perguntando, ok, se eu quiser fazer a leitura de artigos impressos, como é que eu faço as anotações? O que é importante? O que não é importante? Vale a pena usar canetas marca-textos? Não vale? Anoto nas margens? Não anoto? Qual é a melhor forma de fazer anotações num artigo impresso? Eu sou a Amália e no Pesquisa na Prática de hoje eu vou mostrar aqui, na prática, com um artigo, como que você pode fazer, então, as anotações e os grifos em um artigo que você esteja lendo no formato impresso. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal que eu tenho o costume de ler os artigos assim, no formato impresso. Eu acho mais fácil de ler no formato impresso por vários motivos. O primeiro deles é que eu fico offline, ou seja, não tenho nenhuma distração assim de uma notificação no computador ficar aparecendo ali ou correr a tentação de ir lá e abrir o navegador e pesquisar alguma outra coisa. Aqui, no papel e na caneta, sou só eu, a minha mesa, o papel e a caneta e fazendo as minhas anotações, para mim, fluir melhor. Além disso, eu já descobri que, para mim, também funciona melhor ter esse artigo com as minhas anotações, o original com as minhas anotações. Eu acho muito mais fácil de consultar depois, quando eu for fazer a escrita do meu trabalho, do meu artigo, enfim, do que eu estiver pesquisando. Então, eu guardo os meus arquivos, guardo todos os artigos que eu leio categorizados por assunto, porque, para mim, fica mais fácil depois de consultar. Mas, calma, eu não saio imprimindo, assim, a louca, né? Eu, primeiro, avalio quais são os artigos que são realmente relevantes para eu poder ler, num primeiro momento, olhando, sim, no computador, fazendo as minhas buscas lá. E, a partir do momento que eu decidi, realmente, esses artigos aqui são importantes para que eu leia, eu faço uma listinha e vou imprimindo conforme eu vou fazendo as minhas leituras. Além disso, eu não coloco fora os artigos, eu guardo eles e eu catalogo eles, e eu tenho uma listinha, então, eu já sei quais são os artigos que eu tenho impresso para não correr o risco de imprimir de novo. E, por último, então, eu também tenho o costume de imprimir frente e verso para poder economizar um pouco de folhas na hora de imprimir. Mas, funciona para mim, assim, além disso, eu pesquiso, ah, vai chegar seis anos já pesquisando a mesma coisa. Então, tem artigos que eu leio hoje que são artigos que eu imprimi lá na época do mestrado que eu não botei fora, está tudo guardadinho, porque, para mim, funciona assim. Então, se para você funciona assim, nesse vídeo eu vou explicar, vou dar várias dicas de como você pode, então, fazer anotações do seu artigo que foi impresso para que você possa guardar, então, essas informações posteriormente. Mas, para tudo, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca esse netinho para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Eu já falei aqui no canal sobre como eu organizo e arquivo os artigos que eu leio no formato impresso. Eu até vou deixar o cardzinho aqui em cima para você dar uma olhada se você quiser ver como eu faço a sua organização lá dos meus arquivos para o doutorado. Mas, hoje, eu vou explicar aqui na minha mesa com um artigo, não sei se você consegue ver ali, mas vou explicar aqui como que eu faço para fazer, então, essas leituras. E até vou trazer uma listinha de materiais. Você vai precisar de uma lapiseira ou um lápis. Eu costumo fazer as anotações a lápis porque depois, se eu precisar apagar e fazer de novo, não tem problema, eu não estrago o meu artigo porque, de novo, o meu artigo eu vou ler e vou guardar ele. Então, eu tento fazer as anotações de uma forma que faça sentido eu poder ler ele de novo em outros momentos. Então, quanto mais organizadinho, mais ajeitado ele estiver, melhor. Eu não gosto, por exemplo, de um artigo todo com riscos e rasuras. Então, eu cuido bastante disso porque eu vou guardar ele por muito tempo, sim. Então, eu tenho o costume de usar uma lapiseira. E eu também uso canetas marca-texto. Aí, vai de cada um o que funciona melhor para ti. Aqui, eu sempre digo que não tem certo e errado. Tem o que funciona melhor para ti. O que funciona melhor para mim? Eu uso essas quatro canetas marca-texto. Cada uma delas tem um significado diferente para mim. Em amarelo, eu vou marcar tudo o que é importante. São trechos do texto que, se eu precisar citar futuramente, porque ali tem alguma informação relevante, eu vou saber exatamente onde está. Meus artigos ficavam todos amarelos, né? Porque eu marcava tudo. Então, assim, é uma experiência que você vai desenvolvendo ao longo da pesquisa. Não se martirize nesse momento porque você anota demais ou anota de menos ou não sabe muito bem o que precisa anotar. É assim mesmo. Você só vai aprender que nem andar de bicicleta. Você só vai aprender a andar de bicicleta andando de bicicleta. Aqui é a mesma coisa. Você só vai aprender a chegar ali ao tamanho ideal de anotações importantes a partir do momento que você lê e lê bastante. O laranja, eu coloco para definições. Tudo que é definição. E isso é definido como... Opa, isso aqui é definição, eu marco como laranja. O verde, eu marco citações e referências que eu já li. Então, toda vez que eu vejo uma citação de um artigo que eu já li ou de uma referência lá na lista de referências que eu já li, eu marco em verde. E o rosa, eu uso bem menos, mas eu uso para problema de pesquisa. Então, quando está o objetivo da pesquisa, o problema de pesquisa, eu marco em rosa. E hipóteses, quando são pesquisas quantitativas que apresentam hipótese, eu marco em rosa, então, o que é hipótese. Então, é assim que eu organizo as minhas canetas. Então, para eu ler, eu uso as minhas canetinhas aqui do lado, eu fico com a minha lapiseira na mão. E eu uso mais um outro elemento para me ajudar na leitura, que é essa régua mágica aqui. Por que eu brinco de régua mágica? Porque ela tem uma cor que me ajuda muito a ler de forma mais rápida, pulando, pulando não, né? Seguindo as linhas sem pular as linhas. Acontece muito da gente ler, se a gente não está com o dedo, não está com uma régua, a gente às vezes pula a linha, pula uma linha ou duas linhas e aí não entende a explicação, tem que voltar. Então, seguir com uma régua pelas linhas facilita muito a forma como eu leio o artigo, eu consigo ler mais rápido com a minha réguinha aqui acompanhando a minha leitura. Eu já tentei fazer com uma régua, até trouxe o exemplo aqui, uma régua transparente, mas para mim não funcionou, porque a régua transparente dá para ver as linhas embaixo. Então, eu não uso uma régua transparente, eu uso essa minha régua mágica laranja aqui, porque ela não aparece as linhas embaixo. Se você só tiver uma régua transparente, não tiver uma régua com uma cor assim como aparece a minha aqui, laranja, você pode colocar, de repente, um papel atrás da sua régua para não te atrapalhar na hora da leitura, para você não se perder nas linhas. Então, como é que eu faço essa leitura? Eu venho com a régua e vou lendo, 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 ah, tá, 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 ok, lalalã, ó, por exemplo, we aim to develop, quando é em, go, palavras assim, geralmente está relacionado ao objetivo da pesquisa, o objetivo do artigo, a questão do artigo, o que o artigo está se propondo. Então, esse aqui é o objetivo do artigo, eu já vou marcar em rosa aqui. E aí eu sigo fazendo a leitura, então, e vou marcando o que é importante, o que for importante para mim em amarelo, certo? Eu, por exemplo, acho que essa frase aqui, nós introduzimos os métodos bibliográficos para citação, co-citação, lalala, isso aqui é importante, porque eu vou saber o que o artigo está falando. Ah, Malha, mas tu já marca no resumo? Sim, eu já começo a ler pelo resumo. E assim eu sigo a minha leitura e eu busco ler da forma mais rápida possível, seguindo as técnicas lá do Mortimer Edler, das etapas da leitura. Se você não viu os quatro vídeos que eu gravei sobre as etapas da leitura lá do Mortimer Edler, eu vou deixar o cardizinho do primeiro vídeo aqui para você assistir depois, não perde, porque são quatro vídeos bem legais onde eu explico exatamente quais são as etapas de leitura. Então, na leitura rápida lá do Mortimer Edler, a gente tem que ler rápido, é passando o dedo assim, lendo com a reguinha, que outra coisa que eu faço é pontuar as seções do artigo. Então, se o artigo não tem número nas seções, eu mesma coloco, então, por exemplo, um, aqui dois, aqui três, aqui 2.2, né? 2.1, aqui três. Então, eu vou marcando, porque aí depois, se eu quiser fazer no meu fichamento, nas minhas anotações, a estrutura do artigo, eu já numerei como que o artigo está organizado, fica muito mais simples de eu entender a lógica que os autores seguiram para fazer o artigo. Outra coisa que eu costumo fazer também é circular no texto, e é por isso que eu uso essa lapiseira, circular no texto palavras que são importantes para mim. Então, por exemplo, bibliométric, né? Digamos que esse artigo aqui é sobre revisões de literatura bibliométricas. Então, toda vez que eu vejo que está aparecendo a palavra bibliométric, eu vou circular. Por que isso? Porque depois, a gente vai ler um artigo várias vezes, a gente não lê uma única vez, a gente lê várias vezes e consulta várias vezes para ter certeza se aquilo que a gente entendeu é aquilo mesmo. Então, circular as palavras que têm a ver com os conceitos, com os métodos, com as técnicas, enfim, com o que você estiver pesquisando, facilita na hora depois de voltar para o artigo e ver, tá, mas onde é que naquele artigo eles estão falando sobre tal coisa? Eu consigo ver, porque eu já deixei circulado no texto todas essas palavras, né? Toda vez que aparecem essas palavras eu deixei circulado no texto. Para mim, fica muito mais fácil depois de voltar e entender o que está sendo falado ali ou encontrar a informação que eu estou buscando. Outra coisa legal também de fazer é fazer anotações do lado, usar as margens. Por isso que eu gosto também do impresso, usar as margens para fazer anotações. Então, por exemplo, de repente, aqui nesse trecho do texto eles estão falando sobre revisão tradicional. E aí eu vou colocando quais são as partes do trabalho onde eles estão falando que assunto eles estão falando nesse parágrafo, que assunto eles estão falando nesse parágrafo, que assunto e assim por diante. Porque, de novo, depois, quando eu voltar no artigo e quiser encontrar aquela informação, vai ficar muito mais fácil colocando esses pontos aqui do lado. E aí eu posso até fazer uma relação com outros autores, pode ser, colocar aqui do lado se tem a ver com algum outro autor que eu já li e é importante fazer essa relação ou com outras páginas do artigo, do tipo ver página X. Também posso colocar aqui a anotação do meu artigo. Outra forma também legal da gente organizar e fazer anotações no texto é dar uma olhadinha de como o texto, ao longo da leitura a gente vai olhando como o texto está organizado. Então, olha lá, aqui nessa parte do texto ele fala que eles vão, nessa sessão eles vão, os autores vão falar brevemente e introduzir três ferramentas bibliométricas, que é a BBEXL, SitKiss e CIMAT. Então, eu já sei que são três ferramentas bibliométricas, então eu vou achar essas ferramentas, cadê? A um está aqui, a dois está aqui e a três está aqui. Então, eu posso colocando números ao longo do texto para achar as informações. Os autores já me disseram que são três ferramentas. Onde estão essas três ferramentas? Está aqui. Um, dois, três. A maior parte dos artigos científicos são organizados assim, é que a gente não está acostumado, não está acostumada a ver essas informações no artigo, mas comece a prestar um pouquinho de atenção que você vai ver que nas contribuições, esse artigo apresenta quatro principais contribuições. Por último, então, quando o artigo tiver uma figura, uma boa ideia é você olhar a figura, porque, de novo, você vai olhar a figura em uma das etapas da leitura, conforme eu falei lá nos vídeos, falando sobre como ler artigos científicos usando as técnicas do Mortimer Edler, você vai precisar, lá numa das etapas, olhar as figuras dos artigos. Uma ideia, já que você está usando um artigo impresso, é vir aqui e desenhar por cima da figura para você tentar entender melhor. Às vezes, é legal a gente tentar interpretar a figura sem ler o texto, fazendo desenhos, relações, pontuando, às vezes até numerando, se for o caso, porque aí depois, quando você for para o texto e está apresentando aquela figura, você já fez uma interpretação inicial daquela figura e aí talvez fique mais fácil de você interpretar o texto. Ou vice-versa, se você não viu ainda a figura, vai lá no texto, vê a explicação daquela figura, depois volta e tenta entender melhor a figura a partir do que foi explicado no texto. Então, já que você está usando uma versão impressa do artigo, use a Buse da lapiseira para destacar pontos que são importantes da figura, desenhar, circular informações importantes da figura para te ajudar a entender melhor aquela figura. espero que vocês tenham gostado então dessas dicas para poder então fazer anotações nos artigos impressos se é da sua preferência ler nos artigos impressos. Eu confesso que depois que eu comecei a adotar essas técnicas, eu consigo ler com muito mais rapidez, muito mais facilidade e tenho todos esses artigos documentados, catalogados e arquivados para consultar sempre que for necessário para eu continuar fazendo a minha pesquisa. E aí, como é que está sendo a sua pesquisa? Como é que está indo a sua pesquisa? Deixe aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!